Fala meus amigos da 04 Mídia, Daniel Melo aqui com o Arthur Palma, pra gente dar uma olhadinha em Final Lap Special GT and Formula Machine pra Wonderswan Color, que nome grande né Arthur? É o nome infinito, mas a série Final Lap era uma série bem consolidada da Namco, né, nos anos 80. Sim, sim. E esse jogo em particular, te deixa escolher os modos GT, que é carros de turismo, né? Sim. E tem o modo Fórmula aqui, Fórmula. Vamos jogar o modo Fórmula, né? De repente dá pra jogar com o Pedro Paulo Diniz aqui. Tá, é o sonho, né? Mas só um detalhe, eles não chamam de Fórmula 1, né, porque não dá, né, daí você tem que pagar os direitos. É, eu acho que esse aqui não era licenciado pela FIA nem nada, então acho que eles não podiam usar o... Mas aparentemente eles licenciaram em algumas versões do Final Lap e o circuito de Suzuka. Não, tinha outros até, tinha circuito, tinha algumas versões pra arcade, saíram com o circuito do Brasil, parece. Mas será que era fiel ou não? É, então, isso que eu não sei, porque Final Lap é uma série que começou lá em 87, nos arcades, teve versão pra PC Engine, teve outras versões pra arcade. Uhum, teve até versão pro Famicom. Teve, teve. No meio dele. E o sucessor dele eu acho que é até mais conhecido, né? Quer dizer, o antecessor dele é mais conhecido, que é o Polyposition, né? Polyposition, sim, série bem conhecida da Naiko também. Esse aqui tem uma carinha de jogo de Game Boy Advance, né? Tá vendo que os efeitos aqui de zoom, aqui, são bem característicos. Mas ele é bem bonito, cara. Pra um jogo de um portátil, pra um jogo de 2001 de portátil, ele é bem bonito. É que as pessoas podem não ter referência do que tava rolando na época, mas... Basicamente, pensa que o jogo, o concorrente dele da época era, sei lá, o Mario Kart de GBA, que também é um jogo bem bonito, né? Mas é essa a vibe. Esse jogo, ele já saiu um pouco no fim da vida do Anderson 1 Color, né? Então, mas eu acho ele bem bonito e bem bom de jogar. Ele não é lento, nem nada disso. E o controle responde bem? Responde bem, responde bem. Eu só achei estranho, eles me botaram numa pista oval aqui. Parece que é Indianápolis, né, cara? Por que eles tão misturando aqui as bolas aqui, né? É, porque você tá jogando Fórmula Indy. Você nunca escolheu qual fórmula você tava jogando, né? É, ele falou que é uma fórmula, né? Eu não sei qual. A gente supôs que era Fórmula 1, né? Mas era Fórmula Indy. A gente é muito inocente, né, cara? Então deve ser o Elinho disputando aí com esse carro verde. Mas é... E não, por sinal, assim, é Indianápolis, mas você tá no meio, sei lá, de um canyon, né? É, exatamente. Olha esse fundo aí, cara. Assim, eu acho que a minha única reclamação em relação a esse jogo, olhando aqui, é a Paralaxe dele, dá um pouco de convulsão, assim, do fundo. É. Quando você faz as curvas. Mas ele tem detalhes legais, né? Ele é um desses jogos que quase metade da tela é ocupada pelo HUD ali, né? Mas ele tem, por exemplo, o retrovisor ali. Você tá vendo o laranja? Ah, é verdade. Quer ver? Eu vou passar esse carro aqui, você vai ver que é o retrovisor, olha o cara ali, ó. Legal. É, é um detalhe interessante. Mas eu só tô comentando, porque a Paralaxe, quando você tá jogando, você não vai ficar olhando pras montanhas no fundo, você vai ficar olhando pro seu carro, então não vai fazer diferença. É que como eu só tô assistindo, eu tô olhando pras montanhas no fundo e tô quase vomitando aqui. É, porque... É estranho, né? Ela, parece que ela roda numa... Numa velocidade fora do resto, né? Fora do resto, ela tá desconexa com... Mas o jogo em si, a parte de baixo da tela, bem bonito e bem legal. E eles fizeram uma gambiarra legal ali nos efeitos de gradiente e tal, pra parecer que tem mais coisa, né? Na pista. Sim. Agora é outra pista, hein? Ó, tem até arquibancada, cara. Vamos lá, aperta o... Segura o acelerador aí pra dar boost. É, alguns jogos tinham isso, né? De você segurar o acelerador quando tava entre o... O 1 e o 0 pra dar um boost ali, cara. Eu lembro disso. É, alguns tinham isso. Mario Kart tem até hoje, né? É. Que é o... Olha, mas você tá... Mas você comentou do HUD ocupando metade da tela, é uma coisa que aplicava a vários, né? Mario Kart... Mario Kart, o... Ah, o... Monaco GP, né? O Sonic de corrida lá de Game Gear, esqueci o nome agora, o... Sonic Drift. O Sonic Drift, isso. São vários jogos que usavam essa gambiarra porque na verdade você tá poupando o processamento de metade da tela, né? Sim, sim. Aí eles aproveitam pra deixar um mapa gigante da pista ali, né? E daí você consegue... Eu não sei como isso rodaria no Wonderswaner. Era o problema do Sonic Drift mesmo, perder metade da tela com HUD e acabar ficando meio apertado pra você olhar o resto, né? É, imagino que seja o mesmo problema. O que não necessariamente é ruim, porque como a densidade de pixel é maior, o jogo em si fica bem bonito também, né? Tipo, é o prós e contras. Mas... Cara, esse jogo é muito bom de jogar, cara. Impressionante. É que a Nanko é a Zika, né? Em jogo de corrida, né? A Nanko manda muito bem, cara. A gente é órfão de Ridge Racer aí. Tinha que ter um Ridge Racer, né? Não teve Ridge Racer pro... Pro Wonderswan, né? Não. Não teve. Tô até procurando aqui na biblioteca completa dele. Não. Aí é mancado, hein? Cara, eu tô impressionado como o carro bate e ele roda e continua normal na pista, assim. Não é aqueles jogos que tipo, o cara sai voando, aí ele tem que voltar pro carrinho, subir no carro. Não é Road Crash, né? Não. Porque por sinal é outro jogo muito bom. Mas... Nossa, eu tô mal nessa aqui, hein? Só um detalhe. A série Final Lap teve uma série de jogos, né? A gente tá vendo este aqui, né? Mas ela começa... Em 87. Depois teve Final Lap Twin, Final Lap 2, Final Lap 3. E Final Lap R, de 94. E daí teve esse Final Lap Special aí. Lançado... Que é meio que um... Uma reimaginação de outros jogos da série, coisa assim, da herança da série, né? Esses outros que eu comentei, a maioria são de arcade, só pra deixar claro. Teve um ou outro que teve versão pra PC Engine ou pra TurboGrafx, né? Dependendo da sua localidade. Curioso, né? A Namco fazer isso. Ela lançar os jogos em umas plataformas, né? TurboGrafx, Wonderswan... Curioso, sim. É engraçado. A Namco, ela... Antes do Playstation, ela ainda fazia jogos pra, por exemplo, o Sega CD, né? Teve o Star Blade. Uhum. Fazia jogos pra... As outras, né? Super Nintendo, tudo mais. Uhum. Eles... Eu imagino que... Seria legal, na época, se eles tivessem feito uma versão de Final Lap pra Sega CD. Sim. Ou pra, sei lá... É que eles nunca iriam fazer pra 32X, né? Sendo uma empresa japonesa, mas... 32X conseguiria usar bem. O poderio, assim. Sim, sim. E vale lembrar que tem um outro Final Lap pro Wonderswan original. Final Lap 2000. Saiu pro... Que é preto e branco, né? Exatamente. Saiu a versão PB. E... E teve um Final Lap RPG que saiu pro TurboGrafx 16. Né? Que é o... Nossa, RPG. O Final Lap Twin. Bem curi... Eu sempre achava isso muito curioso, né? Que você tinha, sei lá, o jogo do Capitão Tsubasa, né? Os Super Campeões. No Famicom, que também era um RPG, né? Os... Os... Os japoneses gostavam de fazer jogos... Em gêneros inusitados com versão RPG, né? É. Agora esse aqui é o modo GT, né? Agora você tá jogando Stock Car, é isso? É. Eu tô achando um pouquinho mais difícil de jogar do que o Fórmula. Seu carro tá... Parece que você tá dirigindo a manteiga, né? Sim. Parece que é uma pista de... Nossa. Daquelas manteiga que é 50% margarina e 50% manteiga. Você só desliza, cara. Você não tem aderência nenhuma. Ô, é bom, a gente falou de Ridge Racer, né? Você tá jogando de Ridge Racer agora. É. Finalmente. Mas mesmo assim, é... Esse modo GT aqui não é muito legal, não. Tipo, eles só mudaram literalmente a aderência do carro à pista, é isso? É, mandaram a aderência do carro à pista, tá um pouquinho mais difícil. Parece que ele quer dar uns drift aqui, né? É. Eu tô lá atrás, cara. Olha. É, então. Você tá indo toque ao drift aí e os caras tão indo embora. Então. Nossa, o jogo não te dá uma trégua, né, cara? O jogo não... Não, tá bem difícil, cara. Mas eu acho que se eu fosse um consumidor de Wonderswan Color na época, eu ia ter gostado de ter esse jogo, sim. Ah, mas provavelmente você jogaria mais o modo Fórmula 1, né? É. Mas eu acho que eu ia ter gostado, ia ter um daqueles jogos que eu ia comprar e falava Puta, que bom que eu comprei esse jogo aqui. Ah, com certeza. Não, e... Assim, de novo. Aí a gente já tá numa época que o Game Boy Advance ou saiu ou tá pra sair, né? É, sim. 2001. É, mas você pensa que não tinha concorrência desse nível na época, até então, né? É, o Game Boy Advance sai com aquele Advance GP, né? Sim. Ah. Bom, é isso, Daniel. Final Lap Special no Wonderswan. É basicamente o último jogo da série Final Lap. Sim, esse foi o Final de verdade, né? Foi realmente a última volta dele. Foi a última volta mesmo. É. E é isso, Daniel. Você recomenda que alguém vá atrás, ou...? Ah, eu recomendo sim. Eu gostaria, inclusive se eu pegar um Wonderswan Color mesmo. Vou tentar lá nesse site japonês aí que enviam pra fora. Eu vou tentar pegar esse jogo aqui, porque ele deve ser bem comum, eu acho. Sim, aparentemente ele foi relativamente popular na vida do Wonderswan. Sim. E como é de praxe em jogos de corrida, né? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí sobre... É um grande piloto brasileiro, Pedro Paulo Diniz. Beleza, então, galera. Falou, até a próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho